Ele não é piloto! E aí galera! Beleza? O Dino atacou com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui galera e olha só faz um tempinho que eu não faço um vídeo aqui assistindo as falhas do GTA V. A galera da gringa lá deu uma diminuída nesses vídeos porque, por que pareça, o Fortnite nesse estilo aqui de falhas e imitagens tá fazendo muita view lá fora. Aqui eu até tentei assistir um vídeo, foi muito mal, mas não tem problema galera. Bom, lembrando que o vídeo original sempre na descrição como também achei que mods galera. E não esquece de deixar o seu like que me ajuda bastante na divulgação, na divulgação dos vídeos. Ah, e se você não dá like, o YouTube entende que você não tá mais gostando dos vídeos e não envia mais vídeos pra você. Aí é melhor de se inscrever no canal logo, né? Enfim. Bom, check mods, pacote de 750 mil até 20 bilhões pra quem joga no PC. Acho que amanhã, terça-feira, sai um carrinho aí e fica preparado, beleza? Então, bora dar o play e espero rir demais porque é só falhas, hein? Bora, bora! Dá uma diminuidinha do som aqui que... Ah, mano, essa música aí já vai dar ruim, vai dar ruim. Velho, sempre tem... Sempre tem... Helicóptero nesses vídeos, mano. Caraca, o moleque é feio. Caraca, o cara faz o moleque é demais, mano. O que é isso? O que aconteceu? O que é isso, mano? Nunca mais. Vamos lá. Serviço aí. é internet internet do cara que o louco mano que isso o meu amigo caraca mano parece um tá parecendo um peixe é sério que você vai voar é isso aí foi premeditado na verdade eita que isso rapinha chinês boa garoto ai meu deus do céu caramba caraca ele queria passar ali ó ele queria passar no buraquinho mas não foi o que é isso o que o cara vai fazer é caraca esses npc NPCs são muito cardenal, mano. Na moral. Quem que ele tá querendo pegar? O cara ali embaixo, né? A mulher tá trocando o cabelo do cara. Olha lá. Que isso, cara? Que isso? Caraca, mano. Peraí, 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 que eu gostei desse. Eu gostei desse. Caraca, moleque. Que loucura. Ô, louco! Que que foi isso? A hélice, a hélice. Que isso? Tem um avião. Vai pegar no avião. Que avião é esse, mano? Ô, louco, mano. Boa, nice, mano. Que isso, cara? Que isso, mano? Vai, tá na corridinha. Pula. Eu achei que ele ia deixar... Que que é isso, cara? Eu... O cara colocou o barulhinho do Zelda, velho. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Vai. Caraca, a mira tá... Calibrada, hein? Meu amigo. Mano, isso aí é... Basicamente, eu... Eu acho que o cara pare. Alguém vem lá atrás dele embaixo, tá ligado? Pra bugar, quer dizer? Trocou... Ah, mano. Ele vai trocar outro personagem. O cara vai derrubar o avião nele, velho. Na moral, é isso mesmo? É isso mesmo? Ah, é basicamente o que eu faço, ó. Ele não é piloto. Oh, peraí, peraí, peraí. Deixa eu respirar. Por que eu tô rindo, velho? Porque eu faço essas paradas, tá ligado? Pra ver o que acontece. Tipo assim... Eu acho que eu já troquei de personagem dentro de um labirinto. Eu já troquei de personagem em momentos perigosos, como em Dusty, perto de Tubarão. Sabe o que ele fez? Ele tava com o Franklin, trocou de personagem pro Michael. Os personagens não conseguem se virar sozinhos em algumas situações. Acabou morrendo, velho. Vamos voltar aqui. Só pra gente ver essa parte de novo. Olha lá, ó. Ó, tá com o Franklin e trocou pro Michael, certo? Olha lá, olha lá, ó. Caraca, deu até vontade de fazer o teste desse. Olha lá, olha lá. O que que você imagina nessa hora? Pô, o cara vai... O NPC vai... O NPC vai pegar o avião e vai pousar. Você pensa assim, né? Porque você não fica olhando. Qualquer dia eu vou mudar. Eu vou fazer um vídeo desse, tá, galera? No casamento, cara? Que isso? Boa, garoto. Que droga é essa, mano? Os caras tão se matando. É o culto amachado 98. Ui! É aquele mesmo cara do início? Tô rindo. Tá curtindo o joguinho, né? Ei, 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 o cachorro. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, velho? Tá jogando o que sabe isso aí, velho. Vai. Vai. O que é isso, cara? O que ele vai fazer? Vai entrar... É, curiosidade. Será que eu consigo matar ele? Será que dá pra matar ele? Será que dá pra fazer isso com ele? Ô, 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 ô. Jogou, jogou. Essa aí foi metade pra um, mas... Ué, o trem despinguelou, cara. Soltou o trem. Olha lá, olha lá. Caraca, nunca tinha visto esse bug. Ô, louco, ô, louco. Meu amigo. Ok, eu posso lidar com isso. Dere, eu tenho um minuto. Que? Meu amigo. Caraca, mano. Vai. Desvia. Caraca, foi certeiro. Vai. Vai. Vai cair na água. Ai, 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 ai. Boa, garoto. Não, não, não. Não. Dá ré, dá ré. Não tem como soltar a torvila pra... Pra impulsorar pra trás, velho. Deu quase certo. Vai. Vai. Nossa, mano. Tá jogando que sabe, hein. Que é isso, cara? Olha isso. Não gostado. Faz um tempinho que eu não trago um vídeo, assim, de falhas no GTA. Os de falhas são mais legais do que os de mitagem. Bom. Eu curto mais os de falhas. Mas de mitagem também é legal. Enfim, porra que os de mitagem os caras botam as músicas lá que sempre pegam flag no meio dos meus vídeos. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima. E... Fui. Fui.